Pessoal, orquídea e sapatinho sem identificação com haste. A Débora pegou lá no produtor um lote com orquídea e sapatinho que estão nesse padrão, gente. Não dá pra saber qual é a cor, só que elas estão com haste. Ó, ó os botõezões vindo aí, ó. Provavelmente essa daqui vai dar um sapatão, né gente, porque tem um botãozão grande. Eu acho que vai dar uma flor grandona. Olha como tá encorpadona. Não dá pra saber ou escolher a cor, tá? Sapatinho gosta de um cultivo úmido e sombreado. Substrato que retém a umidade. Tá aí pra vocês. Gente, os vegetais estão sensacionais e dá até pra dividir, tá? Dá pra fazer duas ou três plantas aqui facilmente, tá? Uma torceirinha. Aproveita, link pra comprar vai estar aqui embaixo. Clica aí e garante a sua. Tá R$ 79,90 até a data de hoje, tá gente? Desculpa, R$ 109,90. R$ 109,90 a torceira de sapatinho com haste, tá? Provavelmente vai dar flor grande, gente.